Outra ocorrência impressionante no Vale do Rio Doce foi na cidade de Peçanha, onde duas mulheres foram atingidas por um carro. Uma câmera de segurança registrou tudo. O repórter Roberto Tomaz, ao vivo, atualiza para a gente as informações desse acidente. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham o MG Record dessa terça-feira. Foi isso mesmo, Saulo. Essa situação aconteceu no centro de Peçanha, onde essas duas mulheres tentavam atravessar a via, mas foram atingidas por esse veículo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle na descida da rua Julieta Carlinda, em Peçanha, e ao virar a rua Tiradentes, atingiu as duas mulheres. O motorista contou ainda que se atrapalhou com o pedal do freio e acabou não encontrando os freios do carro para tentar parar. Segundo informações, além de atingir as duas pedestres, atingiu também um outro veículo que estava parado ali na rua, além de uma motocicleta, Saulo. Segundo informações, a mulher de 69 anos, a Maria das Graças Madeira, ela foi socorrida para um hospital e deu entrada no centro de terapia intensiva, em estado grave, mas veio a óbito na manhã de hoje devido às gravidades, dos ferimentos. A acompanhante dela, a Cléria Maria Alves da Costa, de 37 anos, foi atendida por uma ambulância e levada para o Hospital Santo Antônio com lesões e também permanece em observação. A Polícia Civil, Saulo, vai dar sequência às investigações e o caso foi registrado como uma lesão corporal grave pela Polícia Militar. Então, um boletim de ocorrência aí, confirmando uma lesão corporal grave. Pelas imagens, Saulo, a gente vê as duas mulheres tentando atravessar a senhora de 69 anos, a dona Maria das Graças. Ela usa até uma muleta, porque ela estava se recuperando de um problema de saúde. Portanto, fazia essa caminhada diária para poder fortalecer a musculatura e, infelizmente, perdeu a vida nesse trágico acidente no centro de Peçanha ontem e veio a óbito hoje, Saulo. Imagens impressionantes. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente conversa mais.